Fala galera, aqui quem fala é o Felipe, que bom, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo pro canal de moto, agora segura galera, agora segura, agora me segura, simbora agora, simbora nossa morri, nossa, mas eu fiz grau pra caramba o tempo já tá acabando vamos lá, vamos lá tem gente, tem gente que vai pra fazer vídeo muito baixo né, tem que fazer mais alto, dessa vez vamos lá fala mais alto vamos buzinho não dá pra chegar mais nós não, vamos de novo, essa aqui é a última vez que eu vou então já tenho que falar adeus né 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 simbora Agora Vou botar um pouquinho no grau Ai, não tem força pra levantar Nossa Não tem força pra levantar Ai Nossa Já tá acabando então galera É isso Se inscreve no canal Que é uma coisa que vocês não fazem Dois inscritos, o que que é isso? Galera, o que que é isso? O que que é isso, meu Me diz, o que que é isso, velho Tenho dois inscritos Então vou pausar aqui rapidinho Rapidão Voltei Desculpa que eu demorei, sabe por quê? Sabe por que eu demorei? Porque o meu gato Ele tava querendo comer o meu peixe, velho E eu tinha que reagir E eu olhei que eu tava E eu olhei que eu tava fazendo um vídeo pro canal Mano, não deixe de se inscrever no canal Só duas vocês Que lixo Eu quero chegar até o tipo Trinta Por aí Por isso tá tudo bom pra mim Por isso tá tudo bom pra mim E no último, ó Que deu um dano Agora eu já perdi, ó Acabou o tempo Então, galera Esse foi o vídeo, né Se inscreve no canal Se eu não tô se inscrevendo Por favor, se inscreve aí Dá um like Compartilha Vai Dá comentários Vou ler todos os comentários aí Então Falou, galera É isso aí É nóis na fita E aí E aí